Banda Top 7 Tô ligando só com 2% e 98% A chance de um não, não, não Já soquei a parede um par de vezes Tem gente achando que sou sem noção Talvez tenham razão Posso, tá sendo chato atrapalhando a sua noite Certeza que tá bem melhor que a minha hoje Do lado de cá é só saudade Por que que eu fui te deixando ir? Foi vacilo não te procurar Caso essa ligação cair E seu coração acelerar Você sabe onde me encontrar Depois que a bateria acabar Banda Top 7 Tô ligando só com 2% e 98% Tô a chance de um não, não, não Já soquei a parede um par de vezes Tem gente achando que sou sem noção Talvez tenham razão Posso, tá sendo chato atrapalhando a sua noite Certeza que tá bem melhor que a minha hoje Do lado de cá é só saudade Por que que eu fui te deixando ir? Foi vacilo não te procurar Caso essa ligação cair E seu coração acelerar Você sabe onde me encontrar Depois que a bateria acabar